boa tarde e muriá é a situação que tá o rio ainda está cheio ainda né tá beirando a a ponte né gente mas dá pra ver bem claro né a situação aqui a gente ontem estava em alerta mas por enquanto ainda já abaixou um pouco né mas estava bem bem mesmo já passando acima da ponte mas agora não está mais a situação dá pra ver ó bem lá no final tá vendo bem lá no final lá não é que tá bem cheio rio que aqui é o rio muriá é né nós estamos em muriá é minas gerais e a visão que eu tenho aqui deus quiser vai baixar mais creio que vai tá que tem locais aí que foi bem bem machucada aí ó ficou debaixo de água e tem um bairro aí ficou imerso não as casas foram bem atingidas em muriá é então aqui eu tô tendo uma visão boa tá gente para mostrar para vocês aí a situação aqui de muriá e minas gerais a nossa muriá é já é a segunda esse ano gente já que a situação aqui não é das boas né mas pelo menos menos mal né tem lugares que não foram atingido ainda mas vários bairros já foram atingidos aqui eu tô mostrando para vocês um pouquinho tá gente dessa situação que a gente está passando aqui estamos em alerta tá a cidade hoje está com sol graças a deus não choveu essa noite mas vamos ver o que vai ser aqui para frente né ainda com sol tá e ainda o rio bem cheio o rio bem cheio bem lotado mesmo tá tô pegando aqui a beiradinha aqui ó eu tô aqui no hospital aqui aqui no chama casa de saúde santa lúcia né então aqui vou andando aqui para mostrar para vocês ó a situação ó de acordo que eu vou andando lá o rio fazendo a volta tá vendo é gente muriá é já segundo enchente esse ano tá situação mesmo estávamos em alerta ainda estamos em alerta né não sabemos que o rio tá bem encostando mesmo a situação a situação que tá precária aqui muita perda sabe casa pessoas perderam muitas coisas aqui mas creio que vai dar certo né peço a deus que essa essa correnteza acaba e que não venha mais chuvas para a gente né olha bem situação aqui é nossa cidade né aqui é o rio ó tá fazendo a volta até lá embaixo tô mostrando um pouquinho para vocês aí da da life aí tá rosane ferreira ok essa é a nossa situação tá estamos passando aqui em muriá é tá há tá 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 Vamos lá. Boa tarde, gente.